Fala jogadores da comunidade Azur Lane Brasil, aqui é o Antonay e dessa vez trazendo um vídeo sobre Azur Promilia, exatamente um novo jogo aí, você deve estar se perguntando, nossa por que isso tá no canal de Azur Lane, é porque tem Azur no nome? Não, não é só por isso, esse jogo é feito pela Manjuki, bom é metade dos desenvolvedores de Azur Lane, por isso cá estamos, então Tô aqui no site oficial do Azur Promilia, pra vocês darem uma olhadinha aí, então vamos conhecer aqui as personagens, enquanto isso E é o seguinte, esse é um jogo, daqui a pouco eu passo uns trailers, na real vou passar agora, então enquanto eu tô falando vai tá passando trailers aí do jogo Então Azur Promilia é um jogo de RPG, de fantasia, em um mundo aberto, com seu principal diferencial sendo o sistema de criaturas domesticáveis Então se você aí, tava na febre do Paward, olha só quem voltou né É, do que nós sabemos até o momento, no Azur Promilia, você vai explorar o mundo que o jogo te apresenta Onde você pode ter os seus pets, né, os seus, tem os nomes certos, os kibos, isso, você pode ter os seus kibos Que são os seus, vai ser os paus ou os pokémons, como você preferir aí, então você vai ter os kibos E esses kibos, eles vão andando com você na exploração e eles têm diversas funções ali, você pode usar como montaria, usar pra voar Deve dar pra nadar, eu acho que eles não mostraram isso em trailer E eles também fazem tarefas, então você pode encontrar um local que precisa de fogo Aí você manda o seu kibo de fogo e ele resolve lá o negócio de fogo pra você Você precisa cortar uma árvore, você manda um que tem a habilidade de cortar a árvore, ele corta a árvore pra você pegar os recursos Quebrar pedra, mesmo esquema Então você tem todo esse sistema aí dos kibos pegaram esse recurso pra você Que depois você pode voltar no que eu suponho que seja a sua base principal Onde você vai construir as coisas ali do jogo e tudo mais Os kibos até onde deu a entender, você não sei se dá pra capturar eles Mas você consegue pegar eles em ovos Então conforme você explora, você encontra os ovos dos kibos e você pode levar e chocar eles Pra daí você conseguir os kibos diferentes, pelo menos o que deu a entender aí no trailer É... Além disso, o jogo tem seu combate sim, um combate focado em ação né Bem comum em action RPG, uns hack and slash da vida aí Então inclusive tem, durante a gameplay dá pra ver até que tem um medidor de com E durante o combate seus kibos dão uma ajudinha Não parece ter sido muita coisa, mas eles fazem um ataque aqui ou ali pra te ajudar na luta também O jogo segue naquele mesmo esquema que infelizmente se popularizou né Que você tem 4 personagens no seu time, você pode alternar entre eles Você tem um botão de ataque, de habilidade, ultimate Então, bom, é o novo padrão da indústria fazer o que né Fora tudo isso que eu já falei aí Vamos discutir um pouquinho também sobre quem tá fazendo esse jogo Que o motivo desse vídeo tá saindo aqui no canal né Que é o seguinte O Azur Promilia é um jogo chinês Deixar isso bem claro Ele tá sendo feito pela Manju E aparentemente não tem envolvimento da Yostar dessa vez Então, vamos ter que voltar no tempo aí e explicar como é que essa situação funciona né É... O Azur Lane, que é o jogo aqui que a gente cobre no canal Ele é um jogo feito pela Manju e pela Yongsh em parceria A Yostar é apenas a publisher A Yostar também publica, por exemplo, jogos como Arknights O Majung-Sou Eatergazer e o Blue Archive somente no Japão Então, a Yostar tem esses títulos E ela é somente a publisher Ela não faz os jogos Ela só tá publicando e dando assistência No caso da Yongsh Que é uma das desenvolvedoras do Azur Lane Eles fizeram o próprio jogo Que é o Eatergazer E é publicado pela própria Yostar também Já o nosso Azur Promilia Ele tá sendo feito pela Manju Ou seja, o outro estúdio do Azur Lane E sendo publicado por uma publisher Que eu nunca ouvi falar Sendo bem sincera É uma chamada JM Jimmy Então... Não sei o que esperar em questão da publisher Mas vamos ter fé, né Ao que tudo indica O jogo já tem página em inglês Então vai ter um lançamento global Provavelmente simultâneo com o chinês Então podemos esperar Tá jogando bem cedo esse jogo Que é bem legal, né Afinal... Assim todo mundo pode experienciar o jogo De forma... Em primeira mão É... Perfeito Agora chega de trailers aí Voltemos aqui pro site E... Vamos conhecer um pouco dos personagens, né Tem um pouco de informação aqui do mundo Então... Nós temos aqui a Terara Que... É da raça Furian E... Sendo bem sincero Vou... Vou dar meu hot take aqui, tá O design dos personagens é bem simples Você... Quando pensa na Manju e nos designs de Azur Lane Você espera algo mais espalhafatoso Mas... Eu adoro esse design simples, tá É... O design simples Ele tem uma vantagem muito boa Que ele ajuda a fazer fanart e cosplay Então é muito bom pra popularidade do jogo Você pode não gostar e falar Ah, tá simples demais Sem graça Mas você tem que aceitar no seu coração Que quanto mais simples for desenhar um personagem Mais fácil é fazer fanart dele Então... Parabéns aí Eu aprovo o design simples São bonitos Os modelos de personagens são bonitos Então... Eu acho que é um grande ponto positivo Aqui nós temos os... Kibos E nós temos aqui já essa maldita galinha Então... Tá aí... Manju nunca deixa as galinhas faltarem, né Não pode faltar pinto no jogo deles Mas... É... Inclusive... Pelo que deu pra ver Eu não tenho a menor ideia De como vai ser a monetização do jogo Não... Eu vou ser totalmente honesto Não espero algo que seja parecido com a Zorlane Que o jogo vai ser gentil No... Quesito de gacha Acho que aqui eles vão ser mais canalhas mesmo Pra tirar dinheiro da galera Mas... Isso é só especulação minha Não tem como saber E a gente pode torcer pelo melhor É... Aqui no site também tem alguns chefes, né Então... Acho que em uma das gameplays Vou deixar na descrição aí tudo Porque eu não vou passar tudo aqui nesse vídeo É... Mas em uma das gameplays Mostra até um começo de luta Contra... Essa chefe aqui Então... Tá aí, né É o que eu falei Se você gosta de um... Mundo aberto Que você tem que coletar ali Os seus pokémonzinhos Pra ficar mais forte E o combate Não é por turno Apertar botão Então esse seja o jogo pra você Provavelmente vai ser divertido O valor de produção do jogo Parece bom E... Vamos ter fé na Manju, né Porque eu vou acusar golpes aqui de novo O... Antes do azul promilha Ser revelado aqui O que nós tínhamos Era o nome do azul Elkin Que era o suposto novo jogo da Manju Que ninguém sabia nada E que... A teoria da conspiração Tem que reforçar isso A gente só tinha o nome do jogo Então era tudo teoria É de que já que o Elkin Podia ser Acho que traduzido em alguma língua aí Pra... Tipo... Céu O pessoal começou a teorizar Considerando o Azur Lane Que ia ser o Azur Lane De avião, né E não foi Tá aí, ó O Azur Elkin Provavelmente se tornou o Azur Promilha Que... É um jogo que definitivamente Não é sobre aviões E sobre isso só tem uma coisa a dizer Aceitem, tá Eu acho que essa foi uma decisão Muito boa deles É... Como eu posso dizer isso Sem desmerecer totalmente o jogo Não esse jogo Mas o próprio Azur Lane É difícil Você seguir nessa linha de jogo Com temática militar Principalmente quando O que eles estavam fazendo Na Azur Lane Era mais voltado pro fanservice E eu digo isso Porque eventualmente Você acaba entrando Numa malha fina ali O Azur Lane Recentemente Tá trazendo muito Navio inventado Eles tem que... Não sei se eles pagam Pela... Pelo direito dos nomes Dos navios Se eles pagam Bom, isso daí é Um dinheiro a mais Que eles tem que gastar Coisa que eles não precisam gastar Se for algo totalmente Original deles E... Acima de tudo, né Quando o jogo é assim Original deles Eles não precisam se prender Os elementos do mundo real Tipo, no Azur Lane Lá quando a gente Tem um navio novo A gente quer que ele faça Referência Coisas do navio real É que não É que eles não precisam se preocupar Com isso É dinheiro gasto... É dinheiro não gasto Em pesquisa Por assim dizer Então eu acho que Toda essa temática militar Que a gente vê no Azur Lane Que poderia haver Num jogo de avião E aprender muito Esse jogo E eles terem ido por esse caminho Original deles Acaba libertando A... O estúdio, né De todo esse trabalho E dar muito mais liberdade Criativa pra eles Sem falar que O jogo tá entrando aí Como eu já citei No começo Nessa onda Dos gachas chineses De um mundo aberto Então... Antes que os bonitos aí Queiram fazer certas Comparações Nos comentários Vale lembrar que Um certo jogo aí Não foi Quem começou Tudo isso daqui E que Essencialmente Um certo jogo aí É uma cópia também Então... Eu acho que... A melhor forma De encarar Todo esse jogo Aqui Toda a proposta dele É como se fosse Realmente um novo jogo Ele não tenta fazer Nada de novo Como muitos jogos Que já existem Também não tentam A diferença Que eu acho É que por estar No gênero de gacha Vai estar sendo Sempre feita Uma certa comparação Com um certo Outro jogo aí Que acaba sendo Até injusto Então... Acho que vale Muito mais a pena Você encarar Isso daqui Com uma visão Diferente E não tão Comparativa Afinal... Não dá pra ficar Vivendo de comparação Né? Isso daí... Acho que... É o mal do gamer Atual Então... Se você tá Comparando esse jogo Com um certo jogo Com um G Por favor Pare com isso E repense aí Seus valores Porque você não tá Mais se divertindo Você tá entrando Em guerras Totalmente sem sentido Aí de fanboy E olisse Ok Então eu só queria Deixar esse comentário Mais forte Aqui no vídeo Porque eu acho Que é algo Que tem que ser dito Mesmo E se a gente Ficar sempre Preso Por Ah Aquele jogo Já faz isso Mas não teremos Coisas divertidas Como é o próprio Caso do Maldito Power Que eu acho Que quem vê de fora E nunca tenta Vai ver com olhos Bens negativos Mas uma vez que você joga É muita diversão Fora isso tudo Que eu comentei Né? É... Acho que Voltando a falar Sobre o Promillian Sim Questão de ser um jogo É... Eu esqueci completamente De comentar Mas num trecho Ali da Gameplay Mostram Acho que o menu Do inventário Né? E dá pra ver Certas coisas Que me chamaram Atenção E a primeira Delas é que Aparenta Ter Um sistema De limite Breaks Né? Tipo você Tem que farmar Os itens Para subir O seu nível Você tem Estátua de HP Ataque Resistência Mágica Resistência Física E... Acabou Pelo menos Ali nessa Primeira versão Que eles mostraram No menu Era só isso E... Num outro menu Você tem Só uma lista Com as suas habilidades Para você Opar elas E no outro menu Você só tem Tipo o perfil Do personagem Fala A descrição Do personagem Curiosidades E tem um sistema Ali de afinidade Que você pode Dar presente Para os personagens Acabou Eu não vi Esses negócios De... Apesar de cópia Repetida Do personagem Pelo menos No menu Aí nessa Versão inicial Que eles mostraram Pra gente Não teve nada disso Então... Isso por si Soja algo Muito positivo Se o gasta Do jogo For uma merda Só de você Não precisar De outra cópia Do personagem Acredito Que já melhorem Muito Principalmente Esse jogo Ele me passou Bastante Umas vibes Da série Atelier No sentido Você tem vários personagens Existem Para quem Está em dúvida Existe sim Personagens masculinos No jogo Não é só Aifu Mas até o momento Eu não vi nenhum personagem Masculino Jogável Eu acredito Que o protagonista Do jogo Seja Jogo Deixa eu reformular isso O protagonista Do jogo Eu acho que você pode Escolher Qual gênero Você quer Porque lá no site Em chinês Tem uma Tinha um post Lá Falando sobre O protagonista E tinha tanto A garota Quanto o garoto Então acho que Nisso você pode Escolher Mas essencialmente O foco desse jogo Parece ser Em waifus E é por isso Que eu citei A série Atelier Em que Na série Atelier Nós sim temos Personagens masculinos Ali participando Mas o foco E quem vai realmente Puxar o jogo São as personagens Femininas E eu acho que Não tem nenhum problema Nisso É um tipo de narrativa Então Acho que o negócio De verdade mesmo Esperar o jogo lançar Aproveitar Formar sua própria opinião Principalmente jogar Eu acho que Considerando que é um jogo Gratuito Se você tem Um dispositivo Que vai rodar ele O jogo vai ser Para PC PS5 E mobile Então iOS e Android Acho que vale muito a pena Você testar ele E gerar sua própria opinião Como deveria ser As coisas Ao invés de você Confiar no que Eu estou falando Inclusive Então Tá aí Eu acho que Já apresentei Muita coisa Sobre o Azure Promilia É um jogo Que Parece bem atrativo Visualmente Ele é bonito É bem claro Vibrante Eu Prefiro isso Do que um mundo Pós-apocalíptico Então Chamou minha atenção Vamos dizer assim Principalmente Porque inegavelmente O nosso dinheiro Do Azure Lane Está afundando Nesse jogo E não dá nem Para mentir Ó Nesse final de vídeo Aqui eu vou fazer Um comentário Para machucar Seu coração Tá Mas Já tem uns aninhos Que o Azure Lane Entrou no modo Preguiça Você Queira ou não Aceitar isso É a verdade O jogo Não tenta inovar Ele sempre Faz mais do mesmo E o dinheiro Tá indo Ó Pra cá E pro Etergeiser Então Eu acho que O sucesso Desse jogo Pode ser bom Pra gente Também Aqui do Azure Lane Independente Do sucesso Desse jogo O Azure Lane Provavelmente Não vai mudar Mas se o jogo Realmente For um sucesso Talvez Sim A gente consiga Ver mudanças No Azure Lane Talvez falem Ah Quer saber Bora fazer o Azure Lane 2 Ou bora Dar um update De verdade No Azure Lane Porque Tá entrando Mais dinheiro Agora Então Vamos ver Como é que vai ser Bom É isso então Tá galera Falei 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 E Estamos aí Com Azure Promilia Novo joguinho Da Manju Mais um irmão Aí do Azure Lane Com pais diferentes Certo Então Muito obrigado A todo mundo Que conferiu Aqui Todos os links Relacionados Ao Azure Promilia Vou estar deixando Aí na descrição Para os curiosos Então Até mais Galera Encima Descobическая Of população O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.